Eu vou cair, eu vou cair Eu vou cair Vou lá, eu vou cair Sim, meu filho Olha assim Está olhando Não sei onde eu caí Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns 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 Olha aqui Aqui, ó Parabéns 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 Está saindo agora Está saindo agora Vou lá, vou lá Ei, meu filho Ei, meu filho Vai, vou lá Ei, meu filho Eu vou Parabéns Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Então vamos pra quem? Então vamos pra quem? Então vamos pra quem?